Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A sessão da Câmara de Vereadores que será realizada nesta segunda-feira, 23 de julho, tem na pauta o projeto de lei nº 027 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 76.614,22. Projeto de lei nº 028 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 95.327,25. Projeto de lei nº 029 de 2018, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.045,95. Projeto de decreto de legislativa nº 006 de 2018, de autoria do vereador Laguardia Barreto, que concede título de cidadão tapense ao Sr. Enão Cardoso. Pedido de informação nº 024 de 2018, de autoria da bancada do Partido Progressista, que solicita que seja encaminhado ao prefeito Silvio Rafael informações sobre quantas e quais professoras estão recebendo desdobramento de horário, como se encontra o quadro de professores do Magistério Municipal, existe falta em alguma área específica, e se há previsão de concurso na área de educação. A sessão ordinária começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. Legenda Adriana Zanotto